Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui com a cara limpa fazer a maquiagem que eu utilizei no ano novo. Eu sei que tá um pouquinho atrasado, mas é porque eu acho que a maquiagem que eu usei no ano novo, meu dedo tá descascando, mas enfim, a maquiagem que eu usei no ano novo, ela pode ser usada muito fora do ambiente, então eu acho que ela é muito pra sair à noite, com o namorado, com os amigos, entendeu? Então eu acho que eu preferi fazer depois pra vocês poderem utilizar quando quiser, quando bem entender, tá? A maquiagem que eu vou fazer é toda em tons de azul, com douradinho, com douradinho não, com brilhos, tá? No caso eu vou colocar aqui, ó, antes de fazer a maquiagem, o mesmo arco que eu utilizei no ano novo. Acessem o blog pra ver como ficou a maquiagem, lá tá só o dos olhos, mas eu vou... Gente, meu dedo tá um absurdo, eu não sei como é que aconteceu isso. Me cortei de algum jeito. Vamos lá. Já vou passar logo o meu primer da Make B, da Boticário. A maquiagem é bem rápida, gente, ela não é demorada. Até porque no ano novo eu tava com tanta coisa pra fazer que eu tive que fazer rápido. Fiquei o dia inteiro fazendo comida. Uma boa parte, pelo menos do dia, eu fiquei fazendo comida. Então, ainda eu vou ficar fazendo muita coisa. Lembrando que minha pele já tá hidratada, já tá fritosa, já tá limpa, hidratante. Vou utilizar a minha base líquida do Avon. E vou aplicar no meu rosto. Quando eu tô com mais paciência, eu aplico com pincel. Mas depois que eu aprendi a simplesmente passar em todo o rosto com a um, achei super mais prático. Eu consigo uniformizar mais a pele. Então, pra mim foi tudo de bom. Acho que eu consigo melhor. Não vou colocar muito porque tá calor. Tô fazendo igualzinho do dia do ano novo, que eu não coloquei muita coisa. Foi só mesmo pra dar uma basezinha. Vou usar como pó o meu estúdio fixo da MAC. É só mesmo pra dar aquela calmadinha, gente. Eu não usei quase, quase nada. Eu não usei quase nada. Nada, nada mesmo de pó, de base. Porque eu fiquei em casa também. Então, não vi necessidade de fazer uma preparação de pele absurda, sabe? Eu tô fazendo igualzinho como eu fiz no dia. Ó. Deixa eu te fixar a MAC. Vamos lá. Eu vou usar... Ai, gente, tô até feliz de falar dela. Hoje eu vou usar a minha paleta Ai, meu Deus. De 120 cores da Manly. Eu não fiz o review dela. Eu recebi ela tem um tempo. Tem amigas minhas que usaram com outras finalidades. E que gostaram muito. Não vi necessidade de fazer review, gente. Porque já tem um monte de gente fazendo review de paleta. Então, você já sabe. Não tem necessidade de fazer. Enfim. A primeira cor que eu vou pegar da paleta Não sei se vocês estão conseguindo visualizar Vai ser essa aqui azul clarinha. Então, eu vou pegar ela Tô usando o pincel da Macrylum que eu ganhei de presente E vou em toda a minha pálpebra móvel colocar Para que ela faça mais fixação Eu tô dando batidinhas Eu não tô só simplesmente passando ela, não Determinadas sombras eu não gosto de fazer isso E essa é uma delas Eu acho a paleta da Manly super pigmentada Acho que super vale a pena você fazer esse investimento e comprar essa paleta Gully Cabelo A próxima que eu vou usar Deixa eu lembrar aqui qual foi Passa aqui, ó Esse azul escuro aqui E vou pegar E vou aqui do meu canto externo puxar Até Aqui mais ou menos Não vou usar muito E vou esfumar Depois O sombra Deixa sujar Que a gente ainda vai limpar Eu não sei se vocês repararam Mas eu não usei corretivo Porque o corretivo pra certas cores Eu gosto de usar no final da maquiagem Então Eu gosto de deixar A parte das minhas olheiras Um pouco mais claras Então eu Eu uso mais o corretivo no final da maquiagem No início Tudo fica cagado Pra pensar que a minha maquiagem tá horrível Mas ela flui No final de tudo No final a seca ela vai fluir Tenho fé Deixou Só aqui que não tá esfumado Agora Pra dar o brilho Eu vou usar esse tom de azul aqui Com glitter Ele é meio chímeo Mais ou menos E ele é bem escuro E eu vou aplicar somente aqui no canto Somente no canto Passar um pouquinho do outro aqui Vou voltar pro azul Agora que eu já forcei bastante a azul Eu volto pra minha azul clara Ai Volto pra azul clara E vou Aplicar ela de novo E vou cruzar Ela com as outras cores Aqui Vou dar uma alinhada Vou Agora com outro pincel Porque esse aqui tá todo azul Iluminar minhas sobrancelhas E eu vou iluminar Ai meu pai Vou iluminar com essa daqui Meio begezinha A gente A gente hoje A gente hoje A gente hoje A princípio Ela está pronta Um cabelo no meu olho Meninas, vocês estão conseguindo me ver? A máquina virou, desculpa Repetirem então, porque não sei se vocês conseguiram visualizar Vou só repassar rapidinho Iniciei Com esta sombra Passei Depois fui nessa daqui Fui puxando do canto externo Para o canto interno ali Bem no côncavo E coloquei no canto externo Essa azulzinha aqui Para iluminar a sobrancelha eu usei esse beijinho aqui Certo? Tudo bem Então vamos lá Deixa eu verificar como está a minha câmera Está chovando Vamos lá meninas Então Já limpei Já Um terço dela está pronto Eu vou utilizar agora Para delinear os olhos Está caindo tudo aqui Gente, socorro Bom Para delinear os olhos Eu estou usando o lápis Eu não estou utilizando o pincel Porque eu estou achando muito mais fácil Então Eu vou utilizar esse aqui Elas da Jequiti E vou passar aqui E vou só passar aqui Bem rente Aos olhos Certo? Bem aqui Está vendo? Vou Passar o rímel O que eu vou usar é a Natura Aquarela Eu acho o Natura Aquarela Hoje em dia Desde que eu estou usando Praticamente Praticamente é o melhor que eu estou usando Eu deixo meus cílios mais soltos Não sei porquê Usar na minha sobrancelha Que eu puxo para cima Depois eu Centralizo Está vendo? E vou Passar na linha da água O mesmo lápis preto da Jequiti Se vocês acharem que eu estou indo muito corrido Vocês me desculpem É porque O meu dia está muito corrido O meu dia está demais de corrido A câmera está virando o tempo todo Então Ela está meio Complicada Tá? Vou só tirar o excesso aqui Com essa esponjinha daqui Eu prefiro usar a esponjinha Do que aquela vassoura Vamos lá Agora Eu vou utilizar o meu corretivo O meu corretivo é o do Natura Aquarela É o A numeração que eu não tenho a mínima ideia Porque não tem número Mas enfim E eu gosto de ir com o dedo Só passar aqui E dar aquela clareadinha E dar aquela clareadinha Nos olhos Está vendo? Não sei se vocês conseguem ver direito Porque a câmera não está ajudando E a iluminação muito menos Então Eu não sei como é que vocês vão estar vendo Eu espero que vocês estejam vendo bem A gente tenta Quer dizer Eu tento Vou usar O meu mais novo xodó Para o blush Que é o meu Bronzer Do Avon Então Vou pegar E vou Aplicar Eu gosto de usar aqui também Porque ele pode Afinar um pouco esse rosto ultra redondo Que eu tenho Então Certo? Sempre que eu utilizo rímel Eu gosto de fazer isso aqui Para Para curvar um pouco Só um minuto Meninas Olha Ele dá outro tom Eu gosto de curvex Mas ao mesmo tempo Eu também não tenho muita paciência Para curvex Não dá para fazer com o dedo É Mais o que? E por fim Eu não estou de batom Meninas O que eu estou utilizando Nos meus lábios É o lip balm da Nivea Que eu estou usando direto E estou apaixonada O cheiro Nossa O cheiro é maravilhoso E é super barato Ele hidrata muito os lábios Compre É muito bom Eu estou utilizando Esse negocinho aqui Que eu ganhei da minha amiga Aline De Amigo Ok Vocês devem ter Quem viu o vídeo Vai saber que eu ganhei de Amigo Okuto É tudo de batom Então eu vou utilizar o batom daqui Que é o mesmo que eu utilizei No ano novo Que foi esse vermelhinho aqui Então Essa interface Só se eu passar Deixa eu arrumar aqui meninas Tá Arruma o cabelo E essa meninas E essa menina Foi a maquiagem que eu usei No ano novo Quem gostou Quem gostou Coloque lá um gostei Deixe seu comentário Espero que vocês tenham gostado Da maquiagem A maquiagem foi muito rápida Peço desculpas pela câmera Mas no momento Aqui eu tenho disponível E mais uma coisa Essas coisas Mas esse daqui Em especial Eu comprei na C&A E ele é lindo Maravilhoso Combinou super bem Com a maquiagem Que eu estou usando Espero mais uma vez Que vocês tenham gostado Não deixe de acessar o blog Quem quiser me acesse No twitter Quiserem mandar perguntas Sobre qualquer tipo De informação Eu estou aqui para responder Espero mais uma vez Que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo